A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As chamas ficaram azuis E ouvi uma voz respondendo O chamado dele Eu ainda sonho com aquela noite Não com um bruxo Ou sua espada Sonho com a voz Vinda das chamas Era um deus Um demônio Um truque de mágica Eu não sei Mas o bruxo chamou E a voz respondeu E desde aquele dia Eu odeio mágica E todos que a praticam E é por isso que eu estava ansioso Para ajudá-lo em sua luta contra Stênis E a sacerdotisa vermelha dele Uma vingança simbólica De certa forma Isso Sinto a necessidade De uma vingança verdadeira Contra a pessoa verdadeira Que tentou me matar Isso exigirá Um grau De influência Que eu... O senhor não possui Neste momento Mas a influência É basicamente Uma questão de paciência Que eu saque Depois que eu servi ao propósito Desse bruxo Ele me expulsou Da casa dele Para morrer Eu resolvi viver Para contrariá-lo Me indiquei Vendi as partes Do meu corpo Que me restaram Me tornei Um excelente ladrão E logo aprendi Que o conteúdo Das cartas de um homem É mais valioso Que o conteúdo Em seu bolso Pouco a pouco Com uma tarefa Mais desagradável Do que a outra Abri meu caminho Da área pobre de Mir Para o gabinete Do pequeno Conce A influência Cresce como uma erva daninha Administrei a minha Com paciência Até que seus rebentos Saíram de Red Keep E foram até o lado Mais longínquo do mundo Onde consegui envolvê-los Ao redor de Um ponto Muito especial O bruxo Olá Meu velho amigo Aguanta teu? Não tenho dúvidas De que a vingança Que o senhor quer Virá na hora certa Se tiver estômago O paraíso O paraíso O paraíso O paraíso